Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de raspadinhas. Hoje estou trazendo aqui essas raspadinhas 50 vezes e vamos ver o que a sorte nos reserva para hoje. São duas, a 15 e a 16 e vamos ver se a sorte nos persegue hoje ou se a sorte é só para Santa Casa. Acho que é mais golpe do que sorte da Santa Casa. Vamos lá ver então, todo mundo já sabe como funciona. A gente tem que raspar aqui os números da sorte e depois encontrar a correspondência nos nossos números. Os números da sorte dessa são 21, 32, 23, 14 e o 36. Essa é a raspadinha de número 16 e os nossos números são para começar 35, um acima, com 50. Depois temos aqui 42, com 100 mil, temos 41, não temos 40, 41 com 1 mil, temos 34, não abaixo não, já não é, com 25. Temos o 31 e o nosso é o 32, com 100 mil, já resolvia. Pois nós temos aqui o 28, pois nós temos aqui o 28, 28 com 100, temos o 17, nosso é 14, com 500, 38 com 5 mil, 43 com 5 mil, temos o 27, que nós não temos também, com 1 mil, temos aqui o 11, nosso é o 14, com 20, o 44 com 30, o 33, o nosso é o 32, com 100 e por último temos o 37, o nosso é o 36, com 30, ou seja, raspadinha por enquanto sem prêmio. Vamos lá, 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 vamos lá 43, com 100, temos o 24, com 25, temos o 34, e nós não temos, com 50 desse lado, temos o 33, nosso é o 31, com 100 mil, embaixo temos o 22, com 15, temos ainda o 13, nosso é o 12, olha, o 31 é o 13, é o contrário, mas nós só o 12, com 5 mil, temos o 42, não, com 15, embaixo o 16, com 1 mil, o 21, que nós não temos, é o 31, com 10, o 23, que nós também não temos, com 30, o 32, que nós temos o 31, com 5 mil, depois embaixo nós temos o 26, que nós também não temos, com 50, temos o 31, temos um 31 aqui pessoal, pelo menos um prêmio temos, e temos um 44, com 1.000, ou seja, temos quase no último número, no penúltimo número, aos 44 do segundo tempo, saiu um prêmiozinho, será quanto que vai ser? Vamos ver se a gente encontra umas letras aqui para saber, agora que essas letras estão assim, letra M, letra M que está aqui, vamos lá ver, vamos dar um zoom aqui para nós ver se a gente acha aqui, o que a gente tem de prêmio aqui, pronto, vídeo curtinho e prêmio, prêmio curtinho também, né, será? Ah, sim, prêmio curtinho também, 5 euros, pessoal, ficando nessa espadinha, mas é como eu digo sempre, pequenos prêmios, grandes emoções, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, dê o seu joinha, se não for inscrito, se inscreva no canal, obrigado a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, com mais prêmios. e até o próximo vídeo,